Achaquei dear Peguei voce Bomba de trochas preparada Dabote bomba de trochas Ele se derrubou o desativador O desativador foi protegido novamente Hora de abrir o 90 Minas, prepararem Último inimigo sobrevivente Meus carregadores Inimigos neutralizados Aliados venceram Música Precisamos encontrar a bomba Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Seu drone achou uma bomba Inserção em 10 segundos 5 segundos Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Música 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 O que é isso? O desativador não está mais sob sua guarda. Resta um aliado. Equipe aliada morta em combate. Resta um aliado. Defenda a localização das bombas. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador não está mais sob sua guarda. Cinco segundos. Áreas das bombas de segurança. Gamer preparado. Recarregando. Preciso de cobertura. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador não está mais sob sua guarda. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Ainda resta um agente inimigo vivo. Os inimigos localizaram uma bomba. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador não está fora. Ainda mais se saiu do que. Defenda a localização das bombas. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Iniciando, GM. Liberando, apareço! Estou se preparando, GM. Câmera ativada e apostas. Dispositivo OK. Câmera ativada e apostas. 10 segundos e contando. 5 segundos e contando. Dispositivo posicionado. Ao montar vigilante de bombas, os inimigos têm os ativadores. Dispositivo aposentado. Colocando munição. Abastecendo a munição. Preparando barricada. Descarregando munição. Calma! 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 Ainda resta um agente aliado vivo. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Desluxaram uma bomba, você sabe o que fazer. Ainda resta um agente inimigo vivo. Falha na missão. Aliados neutralizados. Aliados neutralizados. Defenda a localização das bombas. 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 Atitudes, vale mais que palavras. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Os inimigos localizaram uma bomba. Explosivo C4, ok. Desativador localizado. Livre-se dele. Restam um último agente de aliado. Restam um agente inimigo vivo. Os aliados destruíram o desativador. Sucesso dos aliados na missão. O que você quer quebra? O que você quer quebra? A que você quer quebra? Tchau. A CIDADE NO BRASIL